Tu queres quem te pagar, quem der dinheiro é o que a gente faz, e velhas são muito boas, ali uma que parece a minha mãe, digo já. Que anime. Do it together. Do it together não. No, no, because we need money. We do our own sex. We do sex like kangaroos. Like kangaroos. We do like this. Like dogs. You don't want, you very pretty. Tu só podes ser panoide, este rec é panoide, só podes. Se não olham para ti, repugnas as mulheres. É eu king. Desculpa, desculpa, desculpa. Todas as gedilas, todas as agarradas do casal vento. Estás-me tu a dizer que eu sou panoide, vamos embora. E depois o facto de virem os pais dessas crianças ciganas, que como todos sabemos, muitos deles estão ligados intrinsecamente ao crime, organizado à violação, ao homicídio, ao rapto, ao tráfico de droga. Com armas até aos dentes e fazerem esperas aos professores, tendo já morrido muitos deles onde nós estamos agora, também não abonem muito a favor da instituição. E... Realmente por baixo dessa linha assassina. É uma merda. É feio para chuchu. Está a ficar boa. É a ficar boa. É no ano 4123. O Cacem pode vir a melhorar com qualquer cidade ou qualquer distrito ou qualquer frito. Você é um otimista, nem parece português não. E você o que é que acha? Só o Benfica. Só o Benfica é que é mais, pois é. Aí mais uma das bodegas desse país, que é o Benfica. Vanderlei vai lá estar para descobrir que lindo cavalo. Não é um cavalo não, rapá. É um cão. Só que é um cão que mora aqui por baixo da alta tensão. Era um cão. Ficou cavalo. Imagina o que é que isso não faz para as pessoas. Vanderlei, descobrindo a verdade sobre Portugal. Fui! Mas- A Margarida rebateu o pinto. anda pauda Oh camaradas, pá, se a gente for reparar bem, pá, nunca ninguém viu um político magro, pá, nunca ninguém viu um político mal-nutrido, ah pois não, pá, eles andam é sempre em grandes almoçaradas, pá, e em grandes jantaradas, lá com os seus camaradas partidários, pá, a fazerem realmente as suas coisas maquiavélicas, a darem facadas nas costas uns aos outros, mas tudo bem alimentadinho, pá. Isto é realmente assintomático e simbólico, pá, porque se a cruz vermelha não tem nada para comer, pá, como é que podem estar o resto das pessoas bem, quer dizer, você está com o ar de cá de quem está bem alimentado, pá, em vez de dar-lhes arroz, pá, ias era comprar uma lagosta ou uma sapateira, pá, ou caviar, pá, porque lá pelas pessoas terem fome não quer dizer que tenham que sempre andar a comer arroz, pá, as pessoas também querem bife do lombo, pá, as pessoas também querem marisco, pá, os africanos não são chineses, pá, os africanos não são chineses, pá, uma pouca vergonha, pá. Ó falância, pá, vamos mas é comer uma lagostazinha ali ao ramiro, pá. É, pá, que isto abrimos um apetite, pá. Esta luta abrimos um apetite de uma maneira, é, pá. Pico, 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 Pico E nós fazemos posições como esta. Nós fazemos tudo. E nós fazemos tudo. E nós fazemos tudo. E nós fazemos tudo. Viver todos os dias. Sexta, move. O bloco nunca teve mulher na vida e não sabe nada o que é ser charmoso. É charmoso, é envolver as mulheres. É como tu, não é? É, pois é como eu. Sei muito bem o que é que são mulheres. O melhor homem no sexo em Portugal. O melhor sexo fazemos como monstros. Nós fazemos tudo. Nós fazemos tudo. Toda noite, fazemos sexo como esta. Como esta. E como esta. Nós fazemos tudo. Nós fazemos tudo. Tudo, sim. Nós fazemos 5 euros. Muito caro. Se é estrangeirado é só se fedem. É só se fedem que dizem que é moderno lá no país delas. Parece a tua tia. Parece a minha tia. Quem é que és tu para falar da minha tia? A minha tia tirou-se os 13 e é assim que tu a tratas? És muito mal agradecido. A divina é quem voltou, comeu e não calou. Precisamos aqui incentivar os casais que tenham filhos. Que tenham um olfato de ar fresco neste país. Que cheira a mofo. Que cheira a podre. Eu posso ajudar. Quer dizer. Eu posso ajudar a ter uma criança. Eu faço um esforço. Eu não me peço muito. Mas... Têm filhos? Não. Mas não querem ter? Não. Porquê? Não conseguem? Não conseguem? É isso. Não, força, é sério. Nós precisamos de uma nova geração. Não há preservativo. Concorda comigo? Ter mais filhos? Concorda? Sim senhora? Mas carne com carne. Claro. Claro. Não há produtivo para ninguém. É. O resultado é este. O resultado é este. Uma cadência linda, cheia de força. É. Por isso, meus amigos. Não se esqueçam. Amigo, digo e repito. Acabou-se a mama toda. E aí, vocês estão vendo aqui atrás? É o relógio do Polis. Que é o programa que visa realmente melhorar o K100. Só que esse relógio tem uma particularidade muito engraçada. Que mostra bem a merda que é esse país. Depois de marcar ali 231 dias. Amanhã marca 400. Depois de marcar 500. Porque em vez de decrescer, cada vez cresce mais. Porque cada vez há mais merda para fazer dentro dessa merda. Coisas muito interessantes no K100. Ah, por exemplo. A saída. Você confirma como habitante do K100 que o K100 é uma merda. Confira? Pois. E você também confirma que o K100 é uma merda. Exato, exato. Vivo aqui há 5 anos. É uma merda. É uma merda. E notem você que mora mesmo num sítio de merda. Os autarcas aí dessa cidade tiveram uma brilhante ideia de realmente abrir essa janelinha para você ver realmente as alterações que estão a ser feitas dentro dessa merda. Vamos pretar. Vamos ver o novo K100 mesmo, ó. Ó, rapá. Olha o novo K100 aí, rapá. É uma merda, rapá. E vê pior que o velho mesmo, ó. É um buraco, rapá. E você que mora no K100, você sai daqui, rapá. Porque se é uma merda, a Wanderlei garante pra você. Portanto, você que acha o K100 uma merda, pode votar. Até já. Vai tudo abaixo, ó. E posteriormente a isso virem os polícias, também menidos de armas até aos dentes, mas desta vez legais. E também espancarem e violentarem e muitas vezes encostarem os chaganos às paredes e fuzilarem. Os pais desses alunos que já por si foram violentados, também não é positivo. Bem, pá, ali a correr contra a fome, pá. Eu, por acaso, contra a fome costumei comer, pá. Não devia insistir marcha contra a fome, pá. Nem corrida contra a fome, pá. Porque não devia insistir fome logo de princípio, pá. Isso é uma palhaçada. Vai, companheiro palhaço. Dá-lhe cri-cri-cri-cri, pá. Eu, para mim, não faço a luta com fome, pá. Isso é a luta lá da religião, pá. É, pá. Isso sim, pá. Os gajos do Jum, pá. E da Coaresma, pá. Isso não é para nós, pá. Por acaso, o Coaresma está a fazer um bom campeonato, pá. Um bom campeonato, pá. Tenho pena dele já não ser do suporte, pá. Mas pronto, olha. Lava a boca, mamareco. Lava a boca, mamareco. Quando falaste do Saramago. Canta escritora. Canta 10 livros. Pensais sobre a sequeira. Canta a boca. Muriel do Comet. Canta a boca. Canta a boca. Cangada de pesa. Canta a boca. Foda. Canta. Quê? César Amago. Grande é chato. Ninguém lê aquela merda até ao fim. Tem pontos de exclamação. Não tem vírgulas. Não tem pontos de vírgula. Não tem pontos de interrogação. Não tem nada. E o prémio Nobel. Me torna o cu. Que isso não vale nada. Já vai amer recruitment. Não tem ali. Não tem biónde. Não tem pra ficar em uma doença, mas não dá muito. Custo? Rápido, olha. Rápido, olha a racer. Tem isso! Por que que é. Let's party! Let's party! Let's party! Let's party!